Boa noite a todos nós estamos muito felizes para estar aqui mais uma vez nós temos uma convidada muito especial através do Intercultural online ela entrou em contato com a gente e ela é indígena do povo de Ayapoque lá do estado de Amapá espero que eu acertei mas antes de começar eu queria mostrar um pequeno vídeo que a gente gosta de mostrar para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho que a gente tem em andamento masagem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto